Qual é o Twitter do FBZ, velho? Bota o mundo dentro. Vai acabar. O cara deve estar, mano. É bem, guys. Vai bem, vai bem. É campeão! A seleção do BD é campeão! Batei ele, velho, que acreditou nesse projeto pra ajudar a ter minha galera nova, velho. Pra mudar cara a tapa, velho. Pra mudar cara a tapa, ele tá lá ganhando um campeão, velho. Ganhando 21 mil reais, velho. Que da hora, velho. Olha o PPP, velho. Vai ganhar isso! Valeu, velho!